oi galerinha a gente vai brincar oi 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 do oi 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 oí oi Eu quero um tratado. Não. Eu escolho o que eu vou. Quero cair. Quero em vez. Beleza. Agora, mãe, onde que eu vou? E onde você quer ir? Não sei. Escala aí. Pra galerinha ver. Eu vou escalar. Eu vou escalar. Eu vou escalar. Eu vou escalar isso. Vamos lá. Caraca. Caraca. E agora? Você acha que eu viro os corregos e atalho? No atalho. Certo. No atalho. É muito fácil passar aqui. É mesmo? Mãe, agora eu vou vir do lado. E agora eu vou vir do lado. Mãe, agora eu vou vir do lado. Mãe, agora eu vou vir do lado. Mãe, agora eu vou vir do lado. E agora eu vou vir do lado.